Está oferecimento OralSim, a número 1 em plantes dentários e produtos LAR. Produtos LAR. Encontrou? Pode confiar. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Que bom ter a sua companhia. Seguimos juntinhos aqui na tela da TV Tarobá até às 3 horas da tarde, sempre agradecendo a sua audiência. E o que teremos no Vitrine Revista de hoje? Vamos saber agora mesmo? Eu recebo o doutor Stênio de Souza, ele que é diretor-presidente do Hospital Policlínica. E vamos conversar sobre a nova parceria do Hospital Policlínica com a Hold Hospital Care. A advogada previdenciária Carla Sanches também está conosco? E vamos tirar as dúvidas, gente, de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria. Por isso, já manda sua dúvida para o nosso WhatsApp 99122-2899. Aqui com a gente também é a dermatologista Márcia Vivang. Vamos falar, gente, sobre os cuidados básicos com a nossa pele. Eu já te pergunto, sua pele é oleosa, seca, mista ou você nem sabe? Calma, já já a gente descobre juntinho. E você sabe como afastar a insegurança, ter mais confiança em si mesmo? A Super Coach Master, a Eliane Gavassio, está aqui. E já já nós vamos falar sobre como afastar a insegurança. Na cozinha, é dia da receita da Lar Cooperativa. E a cozinheira Raiviana prepara para a gente e ensina também o passo a passo de um frango do Cerrado. Ô delícia, hein? Fica comigo, Vitrine Revista, está só começando. Olá, pessoal. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa o doutor Stênio de Souza. Ele que é o diretor-presidente do Hospital Policlínica. E nós vamos conversar sobre a nova parceria do Hospital Policlínica com a Rode Hospital Care. Boa tarde, doutor Stênio. Tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no nosso Vitrine Revista, viu? Muito obrigado. Doutor, primeiro conta pra gente como surgiu essa parceria do Hospital Policlínica com a Rode Hospital Care. Existe uma tendência mundial e no Brasil também de haver aquisições, fusões, incorporações entre as grandes empresas da saúde e o hospitalar em particular. Então, era uma ideia nossa de a gente se unir a um parceiro forte e qualificado para fazer frente às demandas de investimento que são pesadas, vamos dizer assim. Então, surgiu a ideia de a gente procurar no mercado um grupo que atendesse as nossas expectativas e que fosse um grupo sério, ético e nós encontramos a Hospital Care. E quando que aconteceu essa parceria, doutor? Essa parceria foi, bom, iniciou-se há um ano as negociações e terminou agora no dia 31 de novembro. Informa-se que atualmente nós estamos já num processo de integração com a Hospital Care. E o que muda, por exemplo, para os funcionários que já atuavam no Policlínica? Não muda nada. Continua tudo igual. É evidente que com o tempo vai haver algumas adequações, né? Isso é natural. Nós estamos já sofrendo esse processo de análise por pessoal da Hospital Care que vem até aqui ou por videoconferência e tal sorte que nos próximos meses deve haver pequenas mudanças, mas não como para melhor, vamos dizer assim. Com certeza. Não para dispensar funcionários. Que bom, doutor. Agora, conta um pouquinho para a gente, por exemplo, de mudanças com investimentos, por exemplo. Quais áreas vão receber investimento, doutor? A primeira área que vai receber é a questão da radiologia, a hemodinâmica. Nós já compramos a hemodinâmica. Estamos criando um centro para, dentro do centro cirúrgico, uma área especial para instalação. Achamos que já em fevereiro esteja concluído. E para nós, pacientes do Policlínica, quais são os benefícios dessa parceria? Sim, além disso, ocorrerão novos investimentos na área de equipamentos médicos, né? A área de neurocirurgia, ortopedia vai ser bem agraciada. Nós vamos ter um microscópio cirúrgico, o melhor microscópio do mundo. De tal forma que isso traz benefício também ao pessoal que demanda o hospital, por serviço de saúde do hospital. Toda a área hospitalar também será melhorada, de tal forma que vai ter melhora para todos. O Hospital Policlínica, ele já vinha numa constante de estrutura, né, doutor? A gente observou, por exemplo, que a ala materno-infantil é uma ala referência, aqui não só para Cascavel, mas para toda a nossa região. Então, ela já vinha numa pegada de investimentos mesmo, né? Sim, essa ala nova que nós concluímos há alguns anos, né? Mas tinha alas dessa ala nova que não estavam sendo ocupadas. Então, nós atualmente terminamos uma ala que se chama ala 9, que é uma ala, como se fosse um hotelzinho de estrela. Hotelaria é muito boa, né? Com suítes bem amplas, muito, muito boas mesmo. Me impressiona o pessoal dos parceiros novos, ficaram bastante impressionados. E a Hospital Care é da onde, doutor? A Hospital Care é de um grupo de Campinas, mas é um grupo nacional. Eles iniciaram em Campinas há 5 anos, mas hoje já tem 12 unidades hospitalares em várias cidades, Curitiba, Florianópolis, Campinas, isso em 5 anos apenas. Cascavel, Sorocaba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Ou seja, eles vêm aqui agora para somar juntinho com a saúde aqui da nossa região. Sim, nós os escolhemos e também fomos escolhidos. Acho que ambos ficamos felizes. É um casamento, doutor? É um casamento. Que seja próspero e longo. Tomara que seja próspero e longo. Com bons frutos. É o que esperamos. Isso aí. Gente, vocês sabem, né? O Hospital Policlínica é um hospital feito de pessoas para pessoas. E nós podemos comprovar isso quando vemos a evolução que o hospital tem se permitido passar para oferecer para Cascavel o que há de melhor na área da medicina. Muito obrigada, doutor Stene, pela presença aqui no Vitrine Revista. Viu? Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Imagina. Seguindo por aqui, pessoal. Daqui a pouquinho nós vamos ter cozinha aqui. Vamos fazer um frango do cerrado. A Rai já está aqui comigo, a Rai Viana, e daqui a pouquinho a gente vai fazer essa delícia para vocês e ensinar o passo a passo. Eu estou meio curiosa para saber o que tem de diferente nesse frango, hein? Frango do cerrado, hein? Vocês também estão? Ai, Patrícia, eu almocei, mas quem sabe já faço para a janta. Isso aí. É uma boa pedida. Já separa lá o frango da lar, já tira do congelador que dá tudo certo. Viu, gente? Vou seguindo por aqui porque agora é quarta-feira, dia de Casa Mais Organizada. Casa Mais Organizada. Oferecimento. Ex-Repelente. Verão protegido com força ex. É isso aí. O verão está aí, os mosquitos também. Diversão e descanso não combinam com insetos, não é mesmo? Por isso, proteja-se de moscas, penilongos e borrachudos com os repelentes ex. Você poderá aproveitar a praia, a piscina ou a fazenda numa boa, viu? Seus momentos felizes estarão o quê? Garantidos. Com perfume suave, formulação não oleosa e de fácil aplicação, o ex é indispensável para toda a sua família, inclusive para as crianças, com a versão exclusiva Kids. Aproveite o lado bom da vida sem mosquitos. Proteja-se com os repelentes ex, nossos maravilhosos parceiros do Vitrine Revista. Seguindo por aqui porque chegou o momento de ir para a cozinha do Vitrine Revista. Vamos lá? É hora de culinária no Vitrine Revista. Seguindo por aqui com a nossa cozinha no Vitrine. E hoje eu recebo a nossa super raiviana. Tudo bem, linda? Boa tarde, minha vida. Como que você está? Tudo, meu amor. Tudo bem. Graças a Deus. Tudo ótimo. Que bom ter você aqui mais uma vez, linda. Obrigada. E eu que agradeço. E hoje nós vamos fazer um frango do cerrado, isso mesmo? Isso mesmo. Mulher. É uma coxa, sobrecoxa, desossada e recheada. Ai, que já deu água na boca. Lembrando, gente, que hoje nós estamos usando aqui a nossa coxa, sobrecoxa, o nosso frango é da LAR. Isso mesmo. Olha só que maravilhoso, hein? Olha lá. Olha. Olha a consistência. Lindo, maravilhoso. Eu vou ensinar o passo a desossar. Essa aqui já está desossada. Nossa, que tamanhão que fica. Ela está desossada, assim, porque a coxa é sobrecoxa completa. Tá, entendi. É melhor que ela fica maior. Depois de assado, você pode cortar em dois, três pedaços. Do jeito que tocar no coração. É, do jeito que quer. Tá, vamos aprender então, como é que desossa. Mas o teu começo é aqui, ó. Ele é muito simples, é fácil, o teu frango está descongelado. Aham. Não tem dificuldade. Entendi. Vim aqui, serrapa bem o ossínio, para não desperdiçar nada. Certo. Ó. Já está quase. Você já desossou ela. Uhum. Tirou o excesso de pele. E vai... Temperou. Alho e sal. Uhum. Se quiser colocar um limãozinho, pode pôr. É a gosto o teu tempero. Tá bom. Terminou aqui, que nem ela já está aqui. Ó, desossada. E você já temperou essa? Essa aqui já está temperada. Temperadinha. Tá, e eu vi que o corinho tu não tirou. Não se tira a pele? É, não tira o excesso. Não, a gente tira só o excesso. Só o excesso mesmo. Isso. Uhum. Porque ela tem que ter essa pele para proteger ela. Daí nós fazemos o nosso arroz. O segredo é esse. Uh, qual que é o segredo? O piqui. Ah, mulher! Piqui! Esse aqui é o piqui. Por isso que se chama o frango do cerrado. Entendi. Uhum. Que nem nós estamos aqui. Eu já coloquei. É o teu arroz normal. Tá. Entendi. O teu arroz branco, que você vai refogar. Ele com alho ou salzinho. Daí uma unidade de piqui. Para duas xíricas de arroz. Aqui você não vai encontrar fruto in naturo. Uhum. Mas você compra no mercado ele em conserva. Já fatiado, sem caroço, sem nada. Só pronto. O piqui é aquele que tem aquele caroço. Isso, que é com espinho. Isso. Aham, que você só pode usar ele, tipo assim, rapando aqui, né? Só ali. Não morder. Ah. Ele, que ele é perigoso. Entendi. É, mas no mercado você já compra ele... Prontinho ali só? Prontinho pra você usar. Uhum. Tá, e daí eu coloco ele inteiro. Mas em que momento? Sim. Vamos lá. Eu fritei meu arroz. Isso. Isso. Fritei lá com tal? Com alho. Aí joga o meu piqui lá. Coloca o arroz, coloca o piqui pra cozinhar. Misturou, colocou água? Misturou. Deixou cozinhar junto? Deixou cozinhar. Terminou de cozinhar, você vem um pouquinho de bacon aqui, joga o bacon aqui com o teu arroz. Tá, o bacon que tu já picou e fritou ele? E fritei. Ele já tá picadinho e frito. Tá. Depois disso, nós vamos rechear a coxa. Ah, esse... Esse arroz aqui... É o nosso... É o nosso recheio. Mãe! Daí ele você vai trazer aqui. Uhum. Ó. Isso aqui. Olha aqui. Olha o bem que escapa. Caiu, querendo ir embora. Ó. Aqui tem que ter todo um jeito, né, Rai? Uhum. Daí você faz isso. Faz uma trouxa, um charuto. É, um charutinho. Você enrolou ele, você coloca aqui numa forma de assar. Por exemplo, que nem eu tô colocando aqui no prato, mas você coloca ele na forma de assar. Ah. Deixa eu lhe mostrar. Eu tenho um assando aqui. Me mostre. Deixa eu te mostrar o que já está no forno. Pode abrir? Uhum. Pode abrir. Tá quente. Olha lá. Uhum. Olha aqui. Esse aqui já tá no forno. Mostra ali pra câmera 3, que é a do Julião. Ó. Ele já tá dourando. Com mais uns 10 minutinhos aqui, ele tá super dourado. Menina! Então tá, pode voltar ali no forno. Daí você tirar. Uhum. E servir à vontade. Tá. Ali em cima tu passou alguma coisa? Tem gente que passa manteiga, as coisas lá. Não, não. Não precisa? Não. É que nem eu falei na receita. Eu coloco um pouquinho de caldo vermelho. Ah, tá. Alho, sal, caldo vermelho. Tu tempera o teu gosto. Temperou do gosto. Aqui já tá prontinho aqui. Isso. Ele tá pronto pra ir no forno. É só colocar numa assadeira. E onde tu aprendeu essa receita? Essa receita foi eu que fiz. Ah, tu que mirabolou ela. Eu sou nordestina. Aham. Eu gosto do piqui. Ah, não vi pelo sutar. O piqui, ele é maravilhoso. Ele é uma fruta maravilhosa. Ele é uma fruta... É com sabores diferentes. Sim, sim. Né? Então... É que aqui no sul não tem muito esse... É, não tem. Esse costume, né? É, sim. Mas a comida, o cheirinho ali, o aroma... Tem pessoas que podem dizer assim, ah, o sabor é forte, né? Ele tem um cheiro forte, um sabor forte. É que no destino gosta de uma comida... Mas só que ele é muito saudável. É. Além de ser uma alimentação, ele também é medicinal. Que nem pra nós lá no Ceará, quando tu tem as tuas crianças pequenas, tá com gripe da azeite piqui. Ah, é? É, que ele é... Então, faz na conserva o bendito? O azeite de piqui? Não, ele é só frito no óleo. Você pega a fruta, frita no óleo. Eu tipo assim, eu não sei se serve ou não serve, mas nós crescemos assim. Sabendo assim, né? A gente cresceu sabendo assim. Então, tá valendo. É saudável e é gostoso de comer. Que legal. E é uma receita boa. Não, eu tô vendo que é uma receita, pelo jeito, muito saborosa. E daí acompanha o quê? Uma saladinha? Uma saladinha verde, né? Se você quiser comer com o arroz, mas tipo o arroz, ele já tem dentro, né? Já tá ali? É, já tá ali. Só uma saladinha verde, algo pra tomar. É um jantar ou um almoço perfeito. Nem é pesado e nem é dizer que você vai ficar com fome. Não, vixe, imagina. Quando é sustentável. Aham. E é gostosa. E é gostoso, né? É gostoso, é delicioso. Eita. E daí você tem o arroz. Aham. Tem a salada. Então é... Tá o pique lá dentro. Tem um baconzinho pra dar um negocinho. Tem bacon. Isso, então o prato tá pronto. Tá pronto, tá feito. Tá feito o jantar ou o almoço. Fechou, viu? Mas é verdade. Então vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho eu volto pra gente provar essa delícia. Sim, porque daqui a 10 minutinhos ele já vai estar pronto ali. Eu vou pedir aqui pro nosso super Júlio. Júlio, mostra aqui. Olha que lindo que ficou aqui. Essa trouxinha maravilhosa aqui. Esse charuto que ela fez, gente. O arroz tá ali dentro, viu? Com o piqui também. Olha lá. Essa sobrecoxa aqui da lar. Olha que linda que ficou, hein? Daqui a pouquinho essa também vai ali pro forno. Mas fez questão, Raio fez questão de ensinar como é que desossa, como faz tudo bem certinho. E é por isso que eu quero falar com vocês também dessa marca que é um orgulho pra nós paranaenses. A Lar Cooperativa Agroindustrial é daqui do nosso estado. Tem quase 60 anos de história, mais de 12 mil associados e 24 mil funcionários. Além das atividades agrícolas, a Lar possui, gente, 4 unidades industriais de aves instaladas em Matelândia, Cascavel, Rolândia e Marechal Cândido Rondon. É dessas unidades que saem os deliciosos cortes de frango que você prepara aí na sua casa. Mas o melhor de tudo é que além de produzir alimentos deliciosos, a Lar está com uma promoção imperdível. Pra ganhar, você compra Lar. A cada 3 produtos Lar, você cadastra o seu cupom fiscal no site pra você ganhar, né? Que é o praganharcomprelar.com.br. Você recebe o número da sorte e começa a torcer. Meio milhão de reais, hein? Dividido em 100 poupanças de 5 mil cada uma. E os sorteios acontecem pela Loteria Federal. Então, vai pro supermercado, compra 3 produtos Lar ou mais e participe. A promoção vai até o dia 8 de julho e é válida pra todo o Brasil. Quantos mais números aí da sorte você tiver, mais chances você tem o quê? De ganhar. Então, fique atento também nas redes sociais, Lar Foods Oficial, que tem promoção especial rolando lá também no Instagram. Pra ganhar, compre Lar. É sabor na mesa e din-din, dinheiro no bolso. E por aqui na nossa cozinha, então, eu vou deixar a Raia que se divertiu um pouquinho mais, tá bom? Que eu vou pro intervalo bem rapidinho, porque já tá cheirando aqui, né? Isso, já tá cheirando. Mulher, tu falou 10 minutinhos, não sei se vai 10 não, viu? Já tá com aquele aroma gostoso de frango e pronta. Finalização. Isso. Então, pessoal. Atévalo rapidinho e a gente volta já. Eu acho que meus amigos até há essa oportunidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri